Beleza? A pessoa não tá fazendo, tá bom? Beleza, olha o... José Írio, sim, bata! Um bom ciclo que eu peguei... Tá bom? Mas pelo jeito... A chuveira é muito ruim, eu tô jogando esse tempo de bola... A bola entra numa velocidade... É um... É uma carreira... 500, 300 e 2 anos atrás, irmão... Que roda um tipo de futebol... Que chave... Como é história? Dois... É... É... Não sei, hein, com certeza... Na hora que eu peguei... Não sei... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Todo torneio que eu vou, ele vê os jogos... Uma hora que o pastor vai enxergar... Uma força pra quem... Vai ser o primeiro, tá bom? Ele vai ser o primeiro, né? Você tem que fazer o campo, pai... Mas é, o Pedro não tem o seu campo... É... E vamos chegar... Deixando mais... Eu não consigo passar... O filho do nosso amigo... É... Isso tá com os dividendos, hein. O nome, campeão Isso aqui do rei. Sobre pouco... . 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 Eu vou ter que usar o aplicativo Agora tem que ser o carregador O nome todo Eu vou ter que usar o aplicativo Que está descarregando Está furado em 15, mano? Eu estou em 6 Esse daqui Está com pouco Então, se você está carregando, você deixa na posição certa Então, bateu o Eduardo Pernamu 15 O Michael deu outro trabalho Então, galera, deu o Eduardo Pernamu 15 Então, vou zerar aqui O pessoal da Lag Mestre deu o Eduardo Pernamu 15 Tem que ter no Rio Bahia no caputinho aqui É o seguinte É o seguinte É o seguinte O Sérgio O Sérgio O Alim Pereira Pega Faz o Alim Pereira O Alim Pereira Pronto O Lucas Lima falou que continua Ele diz o Sérgio O Alim Pereira Falei Ficha do baralho 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 Onde é que eu posso se portar em quem? Esse jogo aqui vai fazer um placar para quem faz 5! Chega deixando lá, o Julio Santos Oliveira Santos! 75 por padrão, na verdade, 30 mil reais, 70 por cento, 70 por 30, né? Ah não, deu, tá certo. O patrão pagou a discussão de renda. Ah, Eliel Viana, desculpa, acho que lá foi 50 mil, é verdade, tem razão. 150 foi pro patrão, tá certo? O patrão ficou com 200 mil e o perfeito me levou 50. Desculpe aí, eu me enganei, desculpe o nosso engano, valeu Eliel Viana, eu me enganei aqui, beleza? Ih, rapaz, vai que fala sério, olha isso aí. Eu me enganei aqui, ó, eu me enganei aqui. Eu me enganei aqui, ó. Eu me enganei aqui. A gente vai fazer um esquema diferente do mesmo jeito que era, mas quem sabe ir em um esquema diferente. É Wesley Lima, a vida não é fácil não. Bitor Manel, eu estou falando de premiação do Osney. A gente vai fazer um deslizamento aqui, mas não vamos fazer um deslizamento. É um deslizamento, mas não vai fazer uma deslizamento. Se você quiser, você vai fazer um deslizamento. Ai, 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 guarda o pão. Obrigado. 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 Ah, ele jogou só, jogou só, que caramba, eu acho que tem medo do Pernambuco ir pra começar a trocar. O Pernambuco ir falando que ele tá querendo dar o tiro de graça. Vamos ter emoção em galera, o Ministério da Saúde, o Edivert, tem problema de coração, não assista a live do Magnuco. É o quê? Não, rapaz. Vixe, parei embora, saiu desvinhando. Deu uma graxa. Não sei quem entra. Quem entra nesse? Não, por lá para. Não, por lá para. Não, por lá para. O Fernando Macias é 1.15, cada 1.000 de cada Fernando Macias. E olha, a altura do Mark é 1.78, tá? Estou avisando, tá? O Fernando Macias é mais baixinho. O Fernando Macias é mais na liquida. Vamos deixar, vamos deixar. Aí querendo. E vamos, vamos. E vamos, vamos. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Mas vou ser pagada com as camisetas. Não lembro. Eu já usei pochete. Ah, não lembro. Eu já usei pochete. Ah, não lembro. É porque é bonito. Aham. Não lembro. Eu esqueci como é que é, mano. Ixi. Desisti. Culpa sua que você fica pagando o Hancock para mim. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Esses dois estão em atalá. Acho que tem mais de um agora, gente. Peraí. Vamos ver. Olha que isso aqui é do dinheiro aqui. Quem apostou no Pernambuquinho. É, galera. Quem apostou aqui, deu 5x4 Eduardo Pernambuquinho. Aí vai que até pode zerar. Vamos começar outro aqui, ó. Ele é bolsinho, não deu certeza. Foi muito prazer, cara. Foi muito prazer.